Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou contar pra vocês que eu vim ali trazer meu computador pra arrumar, que deu um problema na tela. E eu mostrando pro rapaz o defeito e eu mostrando pra ele que eu tinha gravado ele funcionando. E peguei e dei o celular pro rapaz mostrar que eu gravei como que ele tava lá, o funcionamento dele lá em casa. E ele preencheu a nota que eu tinha deixado pro telefone ali. E acredite pessoal, eu deixei o celular lá. Agora eu tinha que voltar lá só pra buscar. É bem longe de casa, dá uns 3 quilômetros. Eu tô vindo aqui, mostrando pra vocês esse caminho aqui, mas pensa na correria. Cansei mesmo de ir lá em casa e voltar. Agora tem de novo, aqui é o bairro Novo Arque, gente, tá? Aí eu tô indo embora pra casa e já aproveitei pra me contar pra vocês do susto que eu levei quando eu cheguei em casa. Eu pensei, meu Deus, deixei o celular lá, vai que o homem deixa em cima do balcão. E espera eu voltar logo, porque eu tinha deixado na mão dele. Ele tava vendo o vídeo que eu tinha gravado o defeito que tava no computador. Mas graças a Deus foi tudo bem. Cheguei lá, peguei, tava no lugarzinho que ele guardou lá. E falou que assim que eu saí, ele já guardou certinho. Pra hora que eu voltasse, eu pegava. E aí eu fui lá desesperadamente. Falei, essa é a minha ferramenta de trabalho, imagina? Se ele deixa ele no balcão. A sorte que eles são gente boa, guardaram pra mim. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Mostrando um pouquinho dessa outra rua aqui. Essa rua que eu nunca passei com vocês. É, gravando, né? Pra vocês verem. É aqui no sinto cercado mesmo, mas é outra rua. A rua nossa aqui é bem... A vila nossa aqui é bem sossegada. Não tem nem muito comércio, não tem. Tem só dois mercadinhos ali na frente. E na rua de baixo lá tem mais um mercado. Mas é tudo bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo com seus amigos. E comenta aí. Se já aconteceu de você esquecer alguma coisa. Não sei no celular, porque eu acho que é a primeira idiota que acontece. De esquecer o celular em algum lugar. É eu, porque eu dei na mão agora mais pra ele ver. O defeito pra mim. E acabei deixando lá. Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Pra vocês viram gostosinho que é essa vila, ó. Tá bem tranquila. Só tô gravando aqui porque nesse lugar aqui são bastante gente conhecida. Não dá muito medo, mas... Nos outros lugares é bem... Bem perigoso da gente gravar. Pode por essa rua aqui que vocês já estão acostumados com ela. Então tá, beijos.